Senhores, vamos parar mais um vídeo. Quem aí tem uma Tenebé que morre na chuva, levanta a mão. Fernando, levanta a mão. Aê, que beleza. Então, Fernando está aqui. Já trouxe a moto dele outras vezes. E choveu bastante aqui ultimamente na região. E ele veio aqui para trocar o cachimbinho. Esse aqui é o cachimbo da Broys, CG150. Sei lá, um monte de moto deve usar esse cachimbinho aqui. O motinho está ali. Só que aí vão mostrar o seguinte. Nós não vamos apenas trocar o cachimbo. Está aqui o cachimbo original. Eu anteriormente já tinha feito um serviço aqui, que é bem comum, de passar uma fita isolante para conseguir impedir. O que acontece? Eu já falei isso em outros vídeos. A água, ela pega e entra dentro do cachimbinho aqui. Dessa parte de borracha aqui, porque ela fica muito curvada. Esse cachimbo não seria o ideal para essa moto. Ele faz uns 90 graus aqui. Já esse outro, ele faz uma curvinha. Ele alivia bastante aqui. Não vou saber dizer qual é a angulagem, mas tudo bem. O que a gente vai fazer a mais além de trocar? Vira aqui na bobina. Vou dar uma luz aqui. E isolar os conectores dela melhor. Os dois conectores. E também o aterramento. Vamos passar aqui um silicone pretinho aqui. Se você não tiver, você pode usar cola quente. Alguma coisa que isole. Para deixar ela mais isolada. Não aconselho vedar ela toda. Porque isso aqui esquenta e ela tem que respirar. E não é à toa que ela fica em uma região exposta da moto. Então não vai fechando tudo aí. E achar que é para enfiar dentro de uma câmara de ar e fechar de um lado do outro. Você pode diminuir bastante a vida útil da sua bobina. Então a gente vai limpar aqui. Fazer o isolamento dos conectores. E ver se a gente resolve esse problema. Então vamos fazer trocar tudo aqui. Dar uma limpada. E mostrar o serviço já concluído. Estamos aqui. Cachimbinho antigo. Não sei se vai dar para focar. Mas tem um parafusinho aqui dentro. Que você desenrosca. E a mesma coisa no outro cachimbo novo. Você enrosca ele aqui no seu carro de vela. E ele mostrar os dois juntos aqui. Olha a diferença da angulação. Essa é a grande questão. Aí agora quando vem aqui na vela. Não fica mais aquela quina como faria esse aqui. Então você tem menos chance da água entrar aqui dentro. E aqui na bobina. Vou passar para cá. O que foi feito? Para nos precavermos de algum problema futuro. Essa parte do aterramento dela aqui. Os dois parafusos. Esse aqui não precisa porque não tem nada positivo perto. Esse aqui é passar um siliconezinho preto. De motor mesmo. Que aguenta a temperatura. Se você não tiver pode usar cola quente. Mas aconselho usar o silicone. Porque ele vai suportar melhor. E ele não vira uma pedra aqui não. Ele fica... Ele cola mas é fácil de tirar. E os conectores. A gente vai enrolar aqui uma fita isolante. Passando um pouquinho. Que quando ele chegar aqui ele consegue tampar. E evitar que entre água. E que fuga tenha fuga de centelha. E fazer a moto morrer principalmente na chuva. Então a gente espera que isso resolva o problema. E não deixar não só o Fernando como eu também. Como vocês... Quem acompanha sabe que eu também tenho um teneiré. E passo pelo mesmo problema. Embora ainda não tenha acontecido. Eu vou ter que fazer esse mesmo sistema. Para evitar que passe por essa situação desconfortável. De ficar com a moto apagada na chuva. É a pior situação. Você está de moto na chuva. E aí a moto apaga. Ela não pega. Aí você fica puto da vida. E começa a falar que a moto não presta. É só nesse momento. Mas... Muito obrigado por assistir. Esse foi mais um vídeo da Tamaroto Moto Mecânica. Espero ter ajudado. Grande abraço. E tchau.